Passamos o Cidade Alerta de hoje com a matéria polêmica. O senhor sabe que quando uma pessoa está presa, está numa cadeia, o Estado tem que dar garantia àquele preso, porque está custodiado pelo Estado. O que aconteceu com o preso Gilberto Martins, que está no Copencã, a Penitenciária de São Cristóvão? Viralizou um vídeo nas redes sociais, o Gilberto sendo espancado por vários colegas de cena. Há muito tempo é de tortura ininterrupta e ameaças diversas. Este vídeo circulou, viralizou na internet e os familiares assistiram. Hoje, ao meio-dia, no programa do Baretta, aqui na TV Atalaia, uma reportagem mostrou o vídeo e mostrou o assessor da Sejuque, Secretaria da Justiça, falando sobre aquele vídeo, dizendo, inclusive, que o vídeo teria sido antigo. Mas os familiares procuraram o Cidade Alerta no final da tarde de hoje para falar o que ocorreu com Gilberto Martins no interior da Penitenciária de São Cristóvão, Copencã. Roda, põe na tela. Circula nas redes sociais o vídeo de um jovem sendo espancado por colegas de cela na Penitenciária de São Cristóvão. Trata-se de Gilberto Martins. Gilberto Martins é acusado de ter assassinado um homem no alto da jaqueira. Parentes familiares desse homem, desta vítima, teriam-lhe tentado contra o Gilberto. Ele teve dentes arrancados, teve um polegar cortado e foi parar no hospital. Lá no hospital, ele foi preso pelo crime que cometeu. Inicialmente, ele foi para a Penitenciária de Santa Maria, depois transferido para a Penitenciária de São Cristóvão, onde aconteceu o espancamento. Uma tortura. Vários presos bateram no Gilberto. Eu hoje procurei o assessor de comunicação do Núcleo da Segurança, que é a Segurança Pública e a Penitenciária, o Lucas Rosário. Este disse que o vídeo era antigo. Não é. Eu estou aqui com a mãe do Gilberto. Quanto tempo tem aquele espancamento? Tem três dias. Eu falei com ele segunda-feira de tarde, ele dizendo que estava indo para a cela. E quando foi na terça-feira, o vídeo já começou a sair nos grupos e na quarta-feira já estava no meu celular. O vídeo já passando para todo mundo. Foi passando de grupo para grupo. A senhora teve coração de assistir o que fizeram com o seu filho? Um pouco, né? Porque eu sou mãe, é difícil. Mas a gente tem que aguentar, né? A senhora assistiu tudo? Assisti. Estou com três dias sem dormir, sem comer e estou passando por isso. A senhora já foi visitar o seu filho? Fui hoje. Mostrei o vídeo. Pedi para falar com o diretor, conversei com ele. Ele disse que eu não posso fazer nada por ele. Que ele ia tentar ver se achava ele, que ele não sabia onde ele estava, mas que ele já estava perto da situação. E não deixou eu ver. Eu não sei se meu filho está vivo, não sei se está morto e não sei onde é que está. Seu filho cometeu um crime, está pagando pelo crime que ele cometeu? Cometeu um crime e está sendo acusado. Né? Porque até aí não tem prova que foi ele que fez. E pessoas que foram presas, que andavam com ele, já assumiram esse crime. E ele está sendo acusado porque ele não assumiu. Está sendo acusado por a família dessas pessoas que já mutilaram ele. E ele está passando por isso no presídio. Conta essa história da mutilação. Familiares da vítima teriam feito o que com o seu filho? Ele foi na feira das trocas, né? Vendeu uma corrente. E na feira das trocas, um dos irmãos viu ele. E chamou outras pessoas e fizeram isso com ele. Mutilaram ele. No vídeo eu dá para a senhora conhecer alguém, não? No vídeo eu dá penitenciário? Não, não conheço ninguém. Mas eles diziam que estavam fazendo aquilo porque o Gilberto teria matado um cabra macho, um cabra homem. Quer dizer, amigo deles. Amigo deles. E ele não é cabra macho nem cabra homem, né? Porque eles andavam tudo junto na convivência. Se meu filho não presta, ele também não prestava. Né? Porque eram amigos. E desentenderam e aconteceu isso. Essa tragédia aí que eu não sei se meu filho realmente fez. Quer dizer que a senhora, depois de ver o vídeo, a senhora caiu em desespero, tentou ver seu filho, não deixaram? É. Ele me disse que na situação que ele está, eu não conseguiria ver que ele estava todo mutilado. Todo mutilado? Quem falou isso para a senhora? Lá no presídio. A senhora é o quê? Do Gilberto? Prima. A senhora assistiu o vídeo também? Assisti pela metade, que não tive coração de ver. É muito triste. Ele é cruelmente castigado? Sendo espancada. Eu acho assim, ele já está preso, está pagando o que ele fez ou não, está pagando. E a gente quer uma providência que o diretor transfira ele de presídio. Ele informou a mãe dele hoje que disse que não poderia fazer isso. Ele pode sim, transfira ele de presídio. A senhora teme pelo seu filho, né? Eu tenho pela vida dele, né? Porque no vídeo tem o nome da pessoa que mandou fazer isso e essa pessoa está na rua. Quem é essa pessoa? O irmão do rapaz, que ele está sendo acusado de ter matado. Quer dizer que ele mutilou o menino e ainda na rua mesmo ele tem poderes de mandar fazer isso ele na cadeia. Em determinado momento eles mostram a faca, dizem que não vão matar ele, que só vão espancar. Também pediram para não bater na cabeça, mas do pescoço para baixo eles baterem tudo quanto foi. Aí eu não sei a situação que o meu filho está, porque do jeito que estava fazendo, eu não sei se ele está vivo ou morto. A senhora não tem notícia nenhuma? Não tem notícia nenhuma. Fui lá ver ele, não consegui, não sei como está. Quem foi que a senhora pediu para visitar ele? A senhora conversou com quem? Botaram o diretor para falar comigo, foi a primeira vez que eu fui no presídio, eu não conheço o diretor, não sei, mas disse que me botaram para falar com o diretor. Agora se foi o diretor realmente eu não sei. Tem três dias que a senhora assistiu esse vídeo? Tem três dias que eu assisti esse vídeo. Como é que tem sido esses três dias para a senhora? Não como, não durmo, eu não sei o que é vida, porque eu acho que uma mãe que é mãe vê o filho passando por isso e não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Como é que uma mãe vai aguentar uma coisa dessa? A senhora pediu quando veio da entrevista para não ser identificada. A senhora teme também? Eu temo por a minha vida, por a vida dos meus outros filhos que estão na rua, porque eles estão fazendo isso com ele. Agora eu... Pode querer fazer com a gente também, né? Porque ele está aí na rua, quem mandou fazer isso, né? E está aí de boa e meu filho está lá sofrendo daquele jeito, né? E eu estou temendo por a minha vida, a vida do meu marido que é o pai. E nós estamos aí, né? A mercê. A mercê deles, né? Seu filho já tinha passagem pela polícia? Não. É a primeira cadeia que ele está pegando. A primeira cadeia? A primeira cadeia. Ele não tem noção aonde nem pode ficar, aonde pode entrar. Porque eu conversei com o diretor, ele disse assim, mas o presidente disse saber onde é que ele pode ficar. Eu disse, como é que o meu filho vai saber onde é que pode ficar se a primeira cadeia dele, ele não tem nome na rua. Ele não conhece ninguém. Como é que ele vai dizer assim, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar ali. Eles que têm lá, eu acho que assim, se é uma cadeia, eles têm que saber onde é que pode botar as pessoas. Dá segurança ou preso? Dá segurança ou preso? O preso está à disposição do Estado, que deve dar segurança ao preso. Dá o preso. Aí ele disse que meu filho tem que saber onde é que pode entrar. Ok. Com a palavra, a Secretaria da Justiça, aliás, hoje pela manhã, conversamos com o Lucas Rosário. Ele teria recebido o vídeo do secretário Cristiano Barreto, passando a informação que isso teria sido um caso antigo, né? E que falasse isso para a imprensa. Mas a mãe do Gilberto diz totalmente ao contrário. Fato aconteceu quando? Segunda-feira de tardezinha. Essa semana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, atenção, a Secretaria da Justiça acaba de enviar a informação que o fato ocorreu no sábado, dia 6, e o detento Gilberto Martins dos Santos prestou depoimento no setor de disciplina da unidade, já foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para fazer o exame de corpo de delito e encontra-se custodiado no seguro, ou seja, numa cela, só ele, para evitar o confronto com os demais detentos do Copenca.